E agora, neste momento, a assessoria do apresentador acaba de confirmar a morte de Gugu. Nós vamos trazer detalhes, todos os detalhes possíveis ainda nesta edição do Jornal Nacional. É especialmente triste dar essa notícia a você, porque você sabe, o JN está completando 50 anos, toda sexta-feira nós temos apresentado aqui as duplas que vêm do Brasil inteiro para apresentar o JN de sábado e essa notícia é muito triste, chega exatamente no momento em que a gente se preparava para apresentar os nossos colegas que amanhã vão ocupar a bancada. Isso vai acontecer de qualquer maneira, que nós vamos trazê-los agora, você vai conhecer. Aí vem Aline Aguiar e também Giovanni Spinucci.